Perguntei ao Verde Rango Perguntei ao Verde Pino O meu amigo onde está? Ai, servas do monte, dizei por favor Que farei velhida sem o meu amor Sem o meu amor, sem o meu amigo Ai, servas do monte, viver não consigo Perguntei ao Verde Pino Onde está o meu amado? A razão do meu destino É morrer neste cuidado Morrer longe de quem amo É o mal que Deus me dá Perguntei ao Verde Rango O meu amigo onde está? Ai, servas do monte, dizei por favor Que farei velhida sem o meu amor Sem o meu amor, sem o meu amigo Ai, servas do monte, viver não consigo Ai, servas do monte, dizei por favor Que farei velhida sem o meu amor